A DJ Lê é o original, é o brabo da putaria Será que tem cara a gente joga rosa? Vai não conseguir Oi, 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 oi Não vim na tuba PC, não vim na tuba PC Vou te comer, vou te comer, vou, vou, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer Vem uma mina no Face, tchue-a de ideia torta falou que queria amor, gostava de buque de rosa Esse é o DJ do qual ele não dá ideia torta Rosada pra que tá morta, pra que tá viva eu dou é pirata A gente é em leão original, é o brabo da putaria Será que tem que dar a gente, não dá uma tata, mas não consegue Oi, 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 oi Não vim na tua PC, não vim na tua PC Vou te comer, vou te comer, vou, 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 vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer Tem uma mina no Facebook, cheia de ideia torta Falou que queria amor, gostava de buquê de rosa Esse é o DJ do baile, ele não dá ideia torta Rosa dá pra que tá morta, pra que tá viva eu dou é pirata Rosa dá pra que tá morta, pra que tá viva eu dou é pirata Rosa dá pra que tá morta, pra que tá viva eu dou é pirata